Apaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, a força do querer. Você sabia que para manter um prefeito no cargo, Ponta Grossa gasta mais de 1 milhão de reais? O PSOL tem o projeto Prefeito Custo Zero. Gadini não precisa do salário de prefeito, vai manter o salário de professor. Economia de mais de 1 milhão de reais nos próximos 4 anos. E o dinheiro vai para a saúde, educação e para o programa Renda Justa. Agora é 50, vamos mudar de verdade. Começa agora o programa Márcio Paulique Prefeito 77. Durante todos os dias dessa campanha, andei muito. Conheci várias pessoas e a realidade do povo ponta-grossense de perto. Gente de bem, que nos recebeu sempre com um sorriso no rosto, de braços abertos, com um coração cheio de amor e esperança. Hoje eu posso dizer que cada uma dessas pessoas me tocou de forma especial. Me mostrou que estou no caminho certo. No caminho de ser o prefeito que elas realmente precisam. Preparado para administrar ponta-grossa de forma correta, com o olhar humano, próximo das pessoas, colocando as suas necessidades em primeiro lugar. Sei que o desafio não será fácil, mas também sei que com fé, trabalho duro e com diálogo aberto, ponta-grossa pode oferecer uma vida muito melhor para a nossa gente. E é assim que eu vou construir a cidade que todos nós sonhamos. Mas para isso, preciso da sua ajuda, do seu voto e de sua companhia nessa jornada. Somos mais de 350 mil pessoas vivendo nessa cidade linda e próspera. E a nossa união vai fazer de ponta-grossa uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Seremos notícia sim, pela qualidade de vida, pelo orgulho de viver em uma cidade como Ponta Grossa. E não mais por chacotas e desrespeito à nossa gente. Eu acredito num amanhã melhor. Se você também acredita, pense na importância de votar já, no dia 15 de novembro. Ele será decisivo para que possamos construir a cidade que nós queremos. Por isso, dê o voto de esperança e de amor por ponta-grossa. Vote 77! E por isso, o nosso compromisso é com você! Firme com o Paulique! Firme com o Paulique! Firme com o Paulique? Firme! Firme com o Paulique! 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 Firme! Firme com o Paulique! Firme com o Paulique! O bairro Neves está firme com o Paulique! Firme com o Paulique! Firme com a Caliça! Firme com o Paulique! Firme com o Paulique! Pode ter certeza, você é o vencedor, cara! Eu vou romper os meus limites e acreditar Que a minha vida está escondida bem bem E que não há chance alguma de eu falhar Vou avançar Vou avançar Professor Edson Prefeito 13 Estamos quase no fim dessa campanha Nela, fizemos propostas execuíveis, concretas Para melhorar a vida do cidadão pontagrossense O que eu te peço é Pesquise a história de cada um dos candidatos Verifique quem são os seus apoiadores e os seus interesses Confira as suas propostas Só então confirme O professor Edson vai colocar o conhecimento científico e a população no centro das decisões da Unisol e os conselhos de bairros Vai criar o aplicativo municipal de transporte para que os motoristas paguem menos taxas Vai quebrar o monopólio do transporte e assim reduzir a passagem até a tarifa zero Vai implantar o cinturão verde para a produção de alimentos orgânicos mais saudáveis e mais baratos Vai desenvolver o turismo de natureza como forma de gerar milhares de empregos Vai ampliar o programa Saúde da Família, a Telemedicina e as Especialidades Vai editar a Lei Municipal de Cultura Vai oferecer qualificação e atenção especial aos servidores públicos Vote 13 O meu voto é 13 Vote 13 Vote 13 Professor Edson Vote no Partido dos Trabalhadores Vote Professor Edson Vote 13 Elizabeth 55 Atenção para o resultado da última pesquisa para a Prefeitura de Ponta Grossa Professor Elizabeth subiu mais de 9 pontos e disparou na liderança com 29,8 Mabel caiu mais de 5 pontos desde a última pesquisa E Paulique agora está em terceiro A mulher disparou Elizabeth é 55 Elizabeth é 55 Muito obrigada O resultado desta pesquisa nos estimula a trabalhar ainda mais para retribuir tamanha confiança 55 é trabalho Elizabeth prefeita O trabalho não para Novas ruas estão sendo pavimentadas Logo o asfalto chegará em todos os bairros Palavra da professora Elizabeth E garantia do governador Ratinho Júnior É com a professora Elizabeth Junto com a população de Ponta Grossa E todo esse time que nós vamos fazer Ponta Grossa 100% asfalto 5,5 Pesquisa confirma a aprovação recorde do governo Marcelo Rangel e Elizabeth Schmidt 70% dos pontagrossenses aprovam a atual administração Quem aprova Marcelo Vota Elizabeth Estamos juntos nesta caminhada para que o progresso e o desenvolvimento de Ponta Grossa Sejam ainda maiores Nossa cidade não pode parar Exatamente Isso não pode parar Na professora eu confio Obrigada Ponta Grossa A nossa campanha é simples Sem fundo eleitoral Mas está linda Ela é de verdade Venha com a gente E no domingo Vote no 20 Estamos planejando a cidade Para fazermos o melhor Para Ponta Grossa E nossa gente Temos pessoas técnicas Capazes de encontrar soluções Para problemas históricos da nossa cidade Saúde Mabel vai criar o programa pré-natal adequado E vai dar prioridades para gestantes Zerando todas as filas de espera Para acabar com as filas Por cirurgias mais básicas Mabel vai realizar mutirões E transformar o hospital Amadeu Pupi Em referência no atendimento das necessidades prioritárias do município Com as quatro policlínicas da família E os convênios com o Estado e com sócios de saúde Mabel e Pietro Vão zerar as filas na saúde Política para as mulheres Mabel Canto vai criar a Secretaria da Mulher O departamento será completo garantindo, por exemplo, capacitação e qualificação profissional Para que as mulheres possam assumir lugares de destaque em diferentes setores da economia Pavimentação Chega de asfalto, amigo Ponta Grossa não tem mais lugar para apadrinhamento político Mabel Canto vai criar o programa Pavimentação A meta é ampliar e agilizar a pavimentação na cidade Com a participação ativa da população Transporte Um exemplo das nossas praças de integração é essa aqui A Praça Getúlio Vargas em Nova Rússia A estrutura intermediária vai garantir ao usuário Um local adequado para embarque, desembarque e espera pelos veículos do transporte coletivo Possibilitando de forma eletrônica Que o usuário possa sair de uma determinada linha de ônibus E dentro de um tempo pré-determinado Possa embarcar em outra sem a cobrança de uma segunda passagem Segurança Mabel e Pietro vão criar a Patrulha da Boa Vizinhança Formada pela Guarda Municipal Ela dará atendimento às ocorrências gerais e de menor potencial criminal Com discussões entre vizinhos e perturbação do sossego Mabel também vai criar a Patrulha Rural Comunitária Com duas viaturas por equipe e postos de apoio nos quatro distritos de Ponta Grossa Responsabilidade com dinheiro público Nós vamos cortar 50% dos cargos em comissão Assim como eu fiz na Assembleia Legislativa Esse foi um compromisso que eu assumi e cumpri como deputada E que faremos aqui na Prefeitura A decisão está nas suas mãos e no seu voto no dia 15 de novembro O que eu garanto é que nós vamos fazer um governo do bairro para o centro Cuidando de toda a nossa cidade Por isso, no dia 15, vote 20 A força do querer Oferecimento Digo 8 Turbo GDI Sete Lugares A oitava maravilha do mundo Título anterior Título anterior